Todas as três primeiras pistas em primeiro lugar. Beleza. Mystic iniciou. Thug também. Em breve teremos o Sync. Eu espero. Keck W vs. Lou. Escolham aí para quem vocês estão vencendo. Keck W para quem está torcendo para o Thug. Lou para quem está torcendo para o Zé. Thug já teve um problema aí na largada. Bateu no arbusto. Vai complicar aí um pouquinho a situação. Beleza. Não foi o suficiente para Travely ali atrás. Mas vai prejudicar aí na sequência de Nitros. Enquanto o Zé conseguiu passar ileso aí na largada. Zé passando ileso na largada. Já consegue colocar uma vantagem aí. Type Keck W se você está torcendo para o Thug. Type Lou se você está torcendo para o Mystic. Quem é que você está torcendo para o Thug. Quem vai se torcendo para o Thug. Quem vai se torcendo para o Thug. Quem vai se torcendo para o Thug. Vamos lá galera, temos aí ambos empatados Se você tiver dificuldade em saber com quem está na frente Olha a porção direita superior do minimapa ali Você consegue ver a bolinha cinza do carro do jogador andando Então você compara os dois minimapas Você consegue ter uma noção de dizer quem está na frente Também você pode olhar ali acima onde está escrito manual Tem as barrinhas de nitro Elas se confundem um pouco com o céu Mas você pode ver que ambos tem dois tracinhos de nitro Ambos acabaram de usar o penúltimo agora Temos Thug ligeiramente à frente depois de uma batida do Mystic Depois de outra batida do Mystic Agora assim Thug estende sua liderança Você consegue ver ali no minimapa Ambos na terceira volta da primeira pista Que é Las Vegas, a pista noturna E vamos ver aí quem consegue tirar vantagem já na primeira pista Thug aí ativando seu último nitro Todas as condições aí de passar em primeiro lugar E assegurar a sua liderança Nessa primeira parte aí do confronto Lembrando aí melhor de três Quem levar duas já se garante aí vencedor dessa partida Zé antecipou a curva, acabou batendo novamente Perceba ali abaixo das marchas A situação do carro dele à frente E a lateral esquerda devidamente danificadas Isso acaba prejudicando aí a aceleração e a velocidade máxima Nosso querido Mystic Thug iniciando a segunda pista Los Angeles Vamos ver aí Largada perfeita até então Vamos ver se ele vai conseguir passar ileso Triscou na zebra Perdeu um pouquinho na velocidade Mas não teve problemas no início Vai acabar Conseguindo aí Fazer o setup Direitinho Vamos ver se ele tá atento aí nas strates de nitro também Belezinha Nitro no ponto correto Vamos ver o Zé na largada Demorou demais pra soltar o nitro Vamos ver se vai ter problemas ou não Pegou um monte da Zé Pegou a grama Ô, o Zé tá na marcha 1, velho O que que é isso, cara? Zé na marcha 1 Mas Zé, meu filho, tá no manual Passa a marcha, Zé Ele não se tocou que tá na marcha 1, cara Como assim, velho? E tá batendo em tudo Não, Zé Não é assim, cara Zé dirigindo no... Agora sim Zé passou pra sexta marcha Mas agora ficou em último lugar Vai ter que ganhar todo o terreno E aí, meu amigo É prejuízo atrás de prejuízo O Thug já deu uma volta nele Observe ali no minimapa A situação do Zé O Thug já se encaminhando aí Perfeitamente na strates de Los Angeles Dirigindo com maestria Strates bem, bem, bem otimizada Só uma largada que... Foi um pouquinho difícil, mas faz parte E Zé ficou travado na primeira marcha, cara Isso acabou prejudicando bastante a pace dele Olha que se ele não conseguir passar em décimo colocado Vai acabar sendo desclassificado Pelo jogo E não vai avançar de fase, cara Isso aí já vai dar a vitória pro Thug Realmente aí um vacilo bem grande da parte do Zé Tug aí Com segurança, fazendo 1.51 em Los Angeles Um tempo padrão Acordo com o técnico, o primeiro dia é para manipulação RNG para a última marcha Nós devemos... Nós devemos checkar essa strata Se você... Isso vai funcionar para a mista Beleza, Thug aí em Nova York A pista de neve A neve não é cosmética nesse jogo Reitero O Thug tendo dificuldades aí Já bateu em dois carros Vamos ver se ele vai sobreviver aí Mais um carro batido E ele bateu em um carro Esse carro vai ganhar velocidade Que ele bateu um... Tá complicado para o menino Thug Rapaz, vai ser uma briga de quem for feita primeiro Vamos ver Thug em décimo Muitos carros na frente dele A pista de neve E como eu ia dizendo A neve não é cosmética A neve impacta no desempenho do carro Então, quando o carro está acima de 200 milhas por hora O carro tem mais dificuldade aí de virar Então os runners... Existe uma técnica que os runners podem utilizar Que é marchar o botão de direção Para poder diminuir o raio aí Da curvatura aí Então eles conseguem fazer a curva com mais facilidade Podemos dizer assim Em termos simples Zé finalmente passou de Los Angeles Mas está uma volta atrás já do Thug A diferença aí é mais de um minuto Entre ambos Só uma tragédia agora Tira o Thug aí dessa vitória Está praticamente selada aí na primeira partida Vamos ver o Zé na sua largada Optou por uma largada bem safe Acabou batendo o carrinho amarelo Zé está indo pela neve Mas voltou Vamos ver o Thug Se ele vai conseguir O barrier skip É claro Se ele tentar né Barrier skip Nope Denied Foi negado pelo carrinho amarelo Carrinho amarelo aí Do mal Enquanto isso O Zé vai seguindo aí A sua Sua saga Em Nova York O Thug não tem nada a ver com isso Vai assegurando aí A sua Segunda posição Em Nova York And That's it Agora só falta San Francisco Para o Thug Mas o que é isso O Zé atropelou Tudo que é barreira ali Cara Vamos ver Conseguiu a segunda colocação E agora Parece que está mais tranquilo Para o Zé Thug não conseguiu Comprar o nitro De 30 mil Por ter terminado Em segundo Na última pista Então vai ter que ir Andando Andando Com o nitro De 15 mil Padrão O Zé Acabou batendo ali Devido ao derrapamento Ou melhor A derrapagem Que ele teve Não usou A técnica secreta Do Mexe de botão No chão Tô guijada Em San Francisco The last track Just need to secure The top 10 position To win The first match Stream Bilinguis Rapaziada Temos aí Uma galerinha Estrangeira também nos assistindo De vez em quando soltar umas dessas em inglês E Zé realmente passando bastante dificuldade aí em Nova York Vai acabar se classificando Mas olha a situação do carro Está realmente complicado para ele Andando pela neve Sexto lugar, rapaz Mas vai dar tempo, vai dar tempo Vai conseguir se classificar aí Sexto lugar E daqui até agora Uma execução bem boa aí de San Francisco Perdeu ali o 228 Mas está de boa O nitro dele é de 15 mil Então não dá para exigir muito também disso Quando a gente fala aí os 228 milhas por hora A velocidade Em que a diferença aí no patamar de aceleração do carro O carro ele consegue segurar a velocidade por mais tempo Quando ele está acima de 228 milhas por hora Então De maneira otimizada Os runners tentam permanecer acima dessa velocidade O máximo de tempo possível E é o que o Thug está tentando manter aí Optou por fazer a curva bem safe ali Indo pela grama Enquanto o Zé está aí com o engarrafamento à sua frente Dá uma situação realmente complicada aí Para o nosso caralho do Mystic E Thug finaliza com 9,52 Parabéns aí Vince a primeira partida DJs para o Thug Temos agora Só esperar o Zé terminar aí Está complicado Já bateu demais Décimo terceiro Décimo quarto Será que ele vai conseguir? Rapaz Front Armor Devidamente danificada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Beleza Conseguiu recuperar algumas posições Mas tem muita gente ainda pela frente Ele ainda tem 4 nitros Está andando muito próximo aí Das zebras As zebras Elas desaceleram o seu carro Então Você não quer ficar em cima dessas faixas vermelhas Vermelha e branca listrada Essa faixa aí desacelera o seu carro O que nós chamamos de zebra E a grama desacelera mais ainda A zebra Uma curiosidade Que ela desacelera menos Quando você está usando nitro Então É relativamente ok Você passar por cima dela Zé acaba de perder A frente do seu carro Vocês podem olhar ali A silhueta do carro Está devidamente apagada Nem vermelha está mais Está apagada Zé aí com dificuldade De se manter vivo E está em décimo primeiro Será que ele vai conseguir Se classificar? Enquanto isso O Thug já se prepara Para a próxima corrida Já acertou aí O seu novo nickname Zé bateu mais uma vez Já está em décimo segundo Vai acabar tomando um game ovo Muito provavelmente E é isso galera Está tudo resolvido Nessa primeira partida Thug vence Um a zero É isso E é o terceiro E é a race over For ele Então Thug Vence A zero Against Mystic Uh We are just waiting Him to finish The setup And we are going to Have the second match Soon Então Galera GG aí Thug levou Um a zero Vamos agora Para a segunda partida Thug ganhando Acaba Se o Mystic Vencer Empata Teremos aí O Tirebreaker Decisão Beleza Ambos prontos Liberados Vamos esperar agora Começar Deixa eu agradecer A audiência De todas as pessoas Que estão assistindo O torneio Exclamação TG2 Para ver mais informações Sobre o chaveamento E também As próximas partidas Que acontecerão Só para Falar aqui Para quem Quem perdeu As partidas Que acontecerão Além dessa aí De Thug Versus Mystic Que está acontecendo agora Teremos amanhã Technical Versus Ice Nine That's me Que sou eu Que acontecerá Às 8 horas da noite Horário de Brasília E Acredito Que É Dezoito É quinta-feira Às 7 e 15 da noite Teremos Teremos Mix Master PJ Versus Don't Kill Gatic Então Se vocês quiserem Conferir aí As partidas Quem perdeu Desclamação TG2 Confrontos também O chaveamento Podem conferir lá E é isso aí galera Vamos lá A partida Começou O cronômetro Do Zé Está muito mais adiantado Do que o do Thug Eu não entendi o porquê Mas ele já acabou Batendo aí Thug na frente Vamos ver se ele vai conseguir Executar Com perfeição A estrat da pista Vocês podem conferir aí No minimapa Do jogo Ali No canto Superior direito Vocês veem ali A bolinha Cinza Barra branca First Ali é o ponto Do jogador Vocês podem comparar As duas telas E ver quem está na frente Olha ali A volta E o ponteiro Do jogador Lá na No minimapa Então nesse momento Temos o Thug Na frente Na pista Visualmente E de fato No tempo Também Até agora Thug Dirigindo Bem No padrão Da estrat Da pista Conseguindo manter A velocidade Acima das 228 Milhas por hora Vamos ver Na última Estrat Beleza Mystic Acabou capotando Deixa eu só Tomar a aguinha Aqui Para Recuperar A voz Tug Fez 1.54 Perdeu 3 segundos Do tempo 4 segundos Botamos assim Do melhor tempo Possível 3 segundos E alguma coisinha E Zé Batendo mais uma vez Em Eu já ia falar Corners Estou misturando Inglês com português Batendo ali Curvas Relativamente Em baixa velocidade Acho que O fato Da pista estar de noite Acaba trabalhando Ele também Perde um pouco Da referência O Tug Começou O time É 8 segundos Atrasado Valeu aí Yoshi Pela informação Então é só A gente Acrescentar Ao tempo Caso O Tug Pegue O PB Aí Carro Só dar um Refresh Aqui Na minha Tela De comentarista Beleza Beleza Zé Dessa vez Conseguiu Fazer a Estrat Correta Quer dizer A largada Correta Vamos ver Se ele vai Conseguir Fazer o restante Da Estrat Corretamente Tug Acaba Acaba indo Para a grama De uma forma Muito Estranha Cara Ele vai Para a grama Nas partes Assim Bem Lento Não sei Se é por segurança Ou ele Acaba dando Miss click Mas vamos Vamos ver Soltou O nitro Vamos ver Se ele consegue Embalar Um 228 Enquanto O Tug Vai tentar Refazer A Estrat Mas Essa batida Dele Compromete Um pouco A top speed Do carro A velocidade Máxima Não sei Se vai ser Possível Segura Essa velocidade Não Não foi Possível Então O Tug Vai ter Que ir Normalzinho Zé Não sei Se está Manjando 228 Está deixando O carro Dropar 228 Isso Acaba sendo Uma desvantagem Muito grande Para ele E o Tug Já está Perto De terminar A pista Cara O Tug Com uma Boa vantagem Já na Segunda Pista Dirigindo Bem safe Nas próximas Consegue Asegurar E a sua Vitória Zé Ainda Deu Mais uma Batida Ali E Los Angeles Ainda Para 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 o Mystic Nova York Para o Tug Começando Vamos ver A largada Se ele vai Ter sucesso Ou não Ou ele Quase Tentou A strat Ali Pela Esquerda Mas acabou Soltando Nitro E bateu No carrinho Soltou Nitro Muito cedo Espera mais Um pouquinho Acho que Ia dar Mystic Passou 2.15 Vai Se encaminhando Para Nova York Mas está Está bem Bem atrás Do Tug Vamos ver Se o Tug Vai tentar Barreskip Acho que não Porque agora Teve essa batida Está bem lento Para o setup Vamos ver a largada Do Mystic Bateu Bateu Já no carro Azul Mas foi uma batida De leve Não deve Prejudicar Ele Passou Por fora E Bateu É aquilo Que a gente Havia falado Antes Você não Pode virar O carro Como você Viraria Na pista Seca Na neve Você tem Que marchar O botão Senão O carro Ele não Vira Ele vai Patinar E vai Bater Não tem Escapatória Vai acontecer O mesmo Agora Reparem Dito e certo Olha só Então Quando você Passa de uns 180 190 Milhas Já perto dos 200 O carro Começa a escorregar Mais Então você tem Que fazer isso Do jeito que o Thug está fazendo Tremendo o carro Para tentar manter O carro na pista Thug vai tentar Barre skip Pogzão Thug aí Jogando o fino Do fino Na segunda volta Muito bom Barre skip Que é Uma das strats Mais avançadas Para essa Categoria E o Thug Demonstrando Seu conhecimento Tem esse trick Em sua manga Colocou em prática Na race Muito bem Mystic acabou Batendo nos Postes ali Realmente A pista de neve Está sendo Um problema Para o nosso Querido amigo Mystic Thug Não tem nada A ver com isso Finaliza Nova York Já avança Para São Francisco Thug Muito perto De assegurar Sua vitória Nessa partida E levar O confronto Decidir Já na segunda Partida Vamos ver O Zé O Zé Vai virar E vai bater De novo Observem Tem que machar O botão Se não machar O botão Vai bater Dito certo Então Não sei se O Mystic Já teve Uma noção Desse trick Mas ele é Bem importante Para essas pistas De neve Então E não fazer Isso É bem complicado Então Ele optou Por ir pela Grama É uma estratégia Bem safe Não bateu Está valendo Também O Mystic Asegura A sua primeira Colocação Mas está Com o arma Bem danificado E vai terminar O que tudo indica Com o famoso Bônus A E vai terminar Com o nitro ativo Mais ou menos Quase isso Olha lá Ele bateu novamente E é isso O bicho que termina E finaliza Nova York E vai para San Francisco Também O Thug Em São Francisco Dessa vez Com o nitro De 30 mil O Mystic Que não vai poder Comprar o nitro De 30 mil Vai ser também Uma desvantagem Para ele Então Realmente É só uma tragédia Uma catástrofe Tiraria a vitória Do Thug Só uma desclassificação Por race over Terminando em Décimo primeiro Ou pior Faria o Thug Perder essa race Claro que o Mystic Teria que ganhar Também a corrida Ele tem um engarrafamento A frente dele Bateu no carro preto Bateu no carro verde Bateu no carro azul Bateu no carro cinto Bateu no carro roxo Olha só Está se complicando Front armor Já era Side armor Devidamente Danificada Mystic Em último Colocado Enquanto isso O Thug Segurando 228 Mas bateu Mas está na última volta Está safe O Thug Eu acredito O Mystic Batendo Vez após vez Isso vai prejudicando Cada vez mais O desempenho Do carro dele E vou falar uma coisa Vai ser difícil Ele classificar Nessa pista Bateu mais uma vez Side armor Também Já está indo Para o Belenel Últimos momentos Para o Thug Vai assegurar É só a vitória Última curva Let's sprint And it's GG Thug wins 2-0 GG GG para o Thug Vence a partida 2-0 Contra o Mystic Também conhecido Como Zero Isso aí GG Parabéns Thug Avança De fase Vai Para a próxima Próxima fase Do torneio Peguei fazendo 2-10 Melhorou bastante A performance No torneio E vamos ver Se o Mystic Vai conseguir Acabar Ele já está Com a side armor Direita dele Já danificada Nem existe Mais Vamos ver Se ele consegue Nos momentos Finais Passar A galera Está em Décimo segundo Vamos ver Vamos ver O Zé Confundiu a curva Acabou indo Para a grama Dois carros Ele tentou Atravessar os carros Não conseguiu Vamos ver Décimo quarto O Mystic Passando pela grama Bateu Para lá Bateu Para cá Vamos ver Não tem mais Nitro Agora vai ficar Difícil Para o Mystic Alcançar Já tem Todas as partes Do carro Danificadas A front E as duas Side armor Danificadas A rear armor Está quase Indo para o espaço Também Não vai sobrar Nada do carro E Provavelmente Seja o caso De um race over Para o nosso Menino Mystic Então aqui Vence Só esperar Ambos Se eles Colarem Para uma entrevista Vamos ver Só aguardando O pessoal Chegar And that's it Guys It's race over For Mystic Thug wins 2-0 Race And match Set We are just Waiting here For an Interview In portuguese Obviously But Thank you Everyone Who watched The game Just Waiting The guys Here To A quick Interview Temos aí Entrevistas Chegou aí O Thug E aí Thug GG Parabéns Pela partida Cara E aí Esse Valeu Foi Foi Diferente Foi Diferente Não vou mentir Obrigado Por falar Português Por eu Estar aqui Eu não sei Inglês Infelizmente Rapaziada Peço Perdão Eu vou Traduzir Em português Para mim Eu vou Falar em português Agora Muito obrigado Pessoal Perdi Por falar Em português Vamos Falar em português Estou A falar Em português Agora Thug O que tem a dizer Sobre tua partida Cara Foi horrível O overall Achei bem ruim Mas Eu acho que A neve Que deve ter Um nome Nova York Nova York Foi bem triste Eu não consegui Ter uma saída Boa Nenhuma Das Das quatro Voltas Que joguei Hoje Então Eu não consegui Fazer ela Como eu gostaria De fazer Treinei Bastante Ela E a última Pista Eu bati Não sei Por que Eu bati Também Não vou mentir Achei que estava Tudo bem Bati Essa é uma Uma volta Boa Ali Eu acho Mas de resto Foi de boa Assim É estranho Porque Eu não sei Não sei o que acontece Com vocês Mas na primeira Na primeira pista Tem o RNG Que eu não consigo Sair pro lado Sem bater no carro Ali com o Nitro E parece que Eu peguei esse RNG Na primeira Partida Depois do reset Rapaz Rapaz Você então É um cara Azarado Porque Esse RNG Aí Não sei se nunca Aparece pra mim Eu juro Mas eu já ouvi Você falando Isso aí Realmente é triste O jeito é dar Um atrasinho No Nitro Que você garante A passada Mas aí é malento Mas você prefere Perder meio segundo Ou 50 Boa pergunta A diferença é só um zero Até que ponto é relevante Pois é E outra coisa Que eu gostaria De elogiar Sua performance Melhorou bastante Parabéns Valeu Eu treino bastante A gente percebeu Eu acompanhei Bastidores É isso O barrier skip Deu certo Na quarta volta Na quarta volta De Nova York Na segunda partida Infelizmente Foi trollado Nas outras vezes Não dava pra fazer Sem velocidade Eu acho Então eu nem tentei Fazer Sem velocidade É inútil Porque você vai perder Mais velocidade ainda Lá de fora Legit Legit E São Francisco É impossível A última pista É como sempre Impossível Passar do lado Aquela plaquinha Não é algo normal Não A plaquinha É impossível A gente tem que pedir Um tutorial Pro Yoshi Nosso coach Do TG2 Pra fazer 2x5 Em São Francisco O Yoshi Ele já me deu coach Porque é só não bater Realmente Motivador Parabéns Yoshi Fogizão É isso Detalhado O Mystic Akazé Vai entrar Daqui a 3 minutos Segundo ele Eu acho E Tug avança aí No torneio Mystic foi derrotado Tug vai enfrentar O derrotado Entre Mix Master E Dunkle Gothic Que acontecerá aí Na quinta-feira E aí Tug Quem você tá na expectativa De enfrentar Cara Admito que eu não cheguei A ver a race Do Mix Master Então Por via das dúvidas Querem enfrentar O Dunkle Acho que é um adversário Ótimo E a altura Vai dar uma boa race Olha só O Dunkle aí Chamado no X1 Então o Dunkle Já sabe Só perder aí Pra enfrentar O Thug E capa O 0.06 Tem que botar No timer ali Qual que é a pira Do Mystic Ali Isso aí Depois eu explico Qual é a pira Entendi Entendi Temos aí O Mystic Também No Voice GG Mystic Vamos ver Sem jogar jogo No teclado Não É A gente percebeu De boa A gente percebeu Alguns momentos Você passou Bem dificuldade Você sentiu Qual o momento Que você sentiu Mais dificuldade Foi na fase De noite Ou foi A última fase Eu não sei fazer não Eu não sei fazer não Me perco Total ali Logo no primeiro boost Eu já esqueço Como é que faz o negócio A última fase Realmente é difícil Tem uma coisa Que a gente Tem uma coisa Que a gente percebeu Na tua race É que na fase De neve Não sei se você está ligado Mas se você virar Normal O carro Ele desliza e bate Você não faz a curva Você tem que dar Uma machada Na direção Ô velho Desse eu não sabia não É que assim Eu já sou ruim Nesse jogo E eu nunca joguei Ele com teclado Aí eu fico jogando Com ele no teclado Agora É impossível jogar Estou muito mal acostumado É O Top Gear 2 Tem umas pequenas técnicas Que realmente Tiram muito tempo Por exemplo A questão de manter os 228 O Thug teve umas pistas Que ele fez perfeitinho As pistas Conseguiu bons tempos E Também A questão das batidas Que você teve Acabou prejudicando um pouco Sua performance Que o carro Ficou muito danificado Pois é É que assim Eu estava memorizando As pistas Porque A primeira ali Eu já lembrava de cor A segunda também um pouco Aí chega a partir Da terceira ali Vixe Eu apanho Não faço ideia Do que acontece Tá ligado É A gente percebe que a galera Percebe que a galera Se dá muito bem Nas duas primeiras De um modo geral E chega no Nova York E depois São Francisco A última pista Realmente Essa última pista Eu tenho que aprender Vou continuar Nisso aí Vou aprender Pelo amor de Deus Eu passo fome ali O Yoshi disse Que faz um tutorial De São Francisco Para nós Estaremos de olho Expectativo Era para ser óbvio Também Era para ser óbvio Mas não é Infelizmente Infelizmente não é Infelizmente não é E agora Resumindo aí A fatada toda Temos Thug avançando Mystic Infelizmente Dará adeus Ao torneio Muito cedo Muito cedo Muito cedo Precoce Infelizmente E teremos Mais partidas aí Amanhã Teremos Eu vs Nick Que vai ser Às 8 horas I believe Exclamação do TG2 Tem uma agenda Quinta-feira tem o Dunkel Dunkel vs Mixmaster Então Confiram aí galera Torneio do TG2 Vai Vai bombar Então Últimas palavras aí Thug Mystic Ah cara Queria agradecer O Zé Pela Race Valeu Zé E pelos comentários Também É nóis Espero conseguir Melhorar mais Ainda no joguinho Queria pegar pelo menos O 9 1x 1x Boa meta Parabéns É velho Nossa Queria dizer Que eu vou Continuar jogando Isso aqui Vou tentar arranjar Um controle Para jogar Porque esse jogo No teclado Eu não sei fazer nada Fora isso Um GG Para o TG Vai humilhar Os caras Chegando na final Calma Calma TG vai vir Crescente Isso aí galera Obrigado aí Pela partida GG TG E estamos Encerrando aqui Obrigado aí A todos que assistiram Amanhã tem mais E na semana Temos mais partidas Top Gear 2 Temos outros Torneios rolando Também na Speed Game Português Teremos aí Tem o pessoal do Zelda Tem o Super Bomb E é isso Valeu aí galera Valeu TG Valeu Mystic Valeu a todo mundo Que assistiu Um abraço a todos Valeu pessoal Valeu Falou